Olá, meu nome é Tatiana e hoje eu vou te dizer toda a verdade para você que está se perguntando, como parar de fumar, mas eu tenho dois alertas importantes antes de comprar o produto. Então preste muita atenção você que, está procurando uma forma de como parar de fumar. A primeira coisa que você precisa saber é sobre o site que você vai comprar L-nicotinina, porque L-nicotinina só é vendido no site oficial. Para te ajudar, deixei o link para o site oficial abaixo na descrição deste vídeo. A segunda é a pergunta que todos fazem, como parar de fumar e L-nicotinina funciona? E a resposta é sim, L-nicotinina possui uma fórmula completa com ingredientes naturais e vitaminas, seu processo de fabricação é único, produzido com nanotecnologia, ele irá agir de dentro para fora, eliminando o mau hábito de fumar. O produto possui uma grande importância para promover uma poderosa desintoxicação e bloquear a entrada de nicotina, a principal responsável pelo vício, além disso, irá reduzir o estresse e a ansiedade. L-nicotinina irá eliminar todas as toxinas de cigarro presentes em seu sistema e irá trabalhar na restauração de células destruídas pela nicotina. L-nicotinina é um composto natural. Aprovado pela Anvisa. Após os mais variados estudos, pesquisas e testes, L-nicotinina foi aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde para ser vendido em todo o Brasil. Com sua fórmula que combina os melhores ingredientes e vitaminas do mercado, você irá eliminar o hábito de fumar e recuperar a disposição e a boa saúde. Desafio. 30 dias. O L-nicotinina é protegido pela garantia blindada. Se onde dentro de 30 dias você achar que o suplemento não fez o efeito desejado ou não apresentou nenhuma melhora em seu caso, basta entrar em contato com a equipe que irão lhe devolver 100% do valor investido na hora. Ao comprar agora, você ganhará além de um desconto especial, 30 dias de garantia, pois temos total confiança em seus resultados. Recupere sua saúde e disposição com um novo produto que elimina a nicotina de seu sangue. Além disso, para a L-nicotinina funcionar, você precisa levar o tratamento a sério. É muito fácil. L-nicotinina deve ser tomado diariamente, duas cápsulas ao dia, uma a cada 12 horas. A recomendação é que seja tomado antes das principais refeições. Quais serão os efeitos de L-nicotinina? Nos primeiros dias de uso você perceberá uma diminuição notável pelo desejo de nicotina. Você também se sentirá menos ansioso e com uma maior disposição para as tarefas diárias. Por essa razão, recomendo que estocar 5 potes de L-nicotinina hoje. Também importante para você saber, L-nicotinina por ser um produto natural não existe nenhum efeito colateral com seu consumo, e qualquer pessoa pode tomar e aproveitar seus benefícios. Então, eu queria gravar este vídeo, para você que está procurando uma forma de como parar de fumar e também a você que está pesquisando se L-nicotinina funciona? E te convido a entrar no site que deixei na descrição deste vídeo. Muitas pessoas estão tendo resultados. E eu também espero que L-nicotinina realmente te ajude muito a melhorar sua vida. E muitos outros benefícios que este produto promove para homens e mulheres. O que você está esperando? Basta clicar no link da descrição para o site oficial no vídeo. Obrigado pela sua atenção. Basta clicar no link da descrição.